A mulher do Tom Veiga, Tom que dava vida ao Louro José. Essa mulher sofreu ataques nas redes sociais. Como é que foi isso, Carlos? Então, ela começou a ser atacada tanto que até excluiu o perfil das redes sociais dela depois de receber esses ataques. Porque assim que saiu a notícia da morte, que pegou todo mundo de surpresa e foi uma comoção nacional, começaram a ir no perfil dela e a acusar. Porque logo de início nada estava tão esclarecido ainda e chegaram a cogitar um suicídio, já que eles tinham separado há dois meses. E começaram a atacar, dizendo que ela era a culpada da morte dele, dizendo que se ela não tivesse se separado dele, ele ainda estaria aqui. E no dia seguinte foi confirmado pelo IML que a causa da morte foi um AVC causado por aneurismo. Meu Deus do céu, coitada. Então ela excluiu a conta? Ela excluiu a conta. Carlos, mas eu ouvi um programa de fofoca contando que alguém próximo a ele já dizia que ele estava querendo muito mais voltar para a do passado. Isso. Ele se separou, é a mãe dos filhos dele, no caso. Ele se separou dela em 2018 e ela foi morar fora do país, ainda mora fora do país. E estava para voltar em janeiro, de acordo com essa fonte do programa de fofoca. Estava para voltar no mês de janeiro e eles iam se acertar. Ela revelou isso para o colunista, né? Na ocasião. E aconteceu... Ela confirmou? Ela confirmou. Conversaram com ela em telefone. Foi com o Vladimir? Foi com o Lobianco. Com o Lobianco. Isso. Muito bom. E ela chegou a confirmar que eles voltariam a conversar. Isso não garante que eles voltariam ao relacionamento. Mas que dariam uma chance, pelo menos, de um contato, de uma conversa e tal, tal, tal. Agora, a Sônia Abrão, admiro muito a Sônia Abrão. Eu já digo sempre assim, que nem sempre eu concordo com tudo que ela diz, mas eu acho ela incrível no que ela faz. E no programa dela vazou um áudio, foi divulgado um áudio, em que o Tom Veiga, ele confidencia alguém que ele não estava satisfeito com a mudança, com o retorno do programa para São Paulo. E era isso? Exatamente. Exatamente. E ela foi super atacada nas redes sociais? Isso. Sônia Abrão foi atacada nas redes sociais justamente porque um dos colunistas dela, que é o Alessandro Lobianco, ele divulgou um áudio em que o Tom Veiga fala... Estou abrindo aqui, pode falar aí. E que o Tom Veiga fala que ele estava insatisfeito em ter que voltar para São Paulo, já que o programa voltaria a ser gravado em São Paulo, transmitido de São Paulo, e ele estava insatisfeito e até querendo deixar a atração. E o fato desse áudio ter mais ou menos uns quatro meses e ter sido divulgado justamente um dia após a notícia da morte dele, isso pegou meio pesado e a Sônia Abrão e o colunista começaram a ser atacados nas redes sociais. Tanto que o nome da Sônia Abrão ficou por um longo período. Gente, está em vários aqui, em vários sites. Assuntos mais comentados. Aham. Agora, assim... Ele disse que não estava querendo renovar o contrato. Também tem isso, né, Carlos? Que não iria renovar o contrato porque teria esse translado. Ele já tinha uma casa no Rio de Janeiro. Se ele fosse para São Paulo, ele teria que comprar uma casa, alugar uma casa e a emissora não iria arcar com nada disso, viu, Fernanda? Então ele disse que também da parte dele, ele não tinha essa vontade, né, de ter que bancar tudo para voltar para São Paulo. Entendi. É babado. A fantasia do Dia das Bruxas, da mãe da Beyoncé, viralizou na web porque disseram que estava a fantasia de Gretchen. Não, não tem nada a ver. Essa aí é? Essa é a mãe da Beyoncé. Olha para isso, Ricardo, né? Não, aí a mãe da Beyoncé é a mais escura. Aí vamos mostrar ela no Halloween. Olha aí, na cara da Gretchen, Fernanda. Com harmonização ou sem? Du, du, não quero entrar em detalhe. Ai, não achei não. Fernanda, você não achou essa de... Olha a cara de baixo, gente. E aí, meu filho, foi só o que se falou, não foi, Carlos? No Twitter. Eu gosto disso, é porque Gretchen, até quando querem zoar, é só com estrela internacional. É, meu, né? Deixa eu olhar aí. Kate Perry, bombô. Eu sei que você é íntima, amiga, da Gretchen, mas tá a cara da gata aí, ó. E aí, peraí, para a gente encerrar, Matheus e Cauã, eles gravaram um clipe com o D.K. e com dois paraibanos. D.K. e Rafael Cunha. Rafael Cunha, exatamente. Eles gravaram um clipe que vai ser lançado em breve. Eles estavam ali com roupa de banho, num jet ski. E não é a primeira vez, não, que a G.K. grava clipe. Inclusive, no blog Nem Te Conto, eu reuni todos os clipes que a G.K. participou. Teve Simone Simaria, teve Marília Mendonça. Ela está estouradíssima. É como Magali, né? É, a rainha dos clipes. Vamos embora. Agora, obrigada por hoje. Amanhã tem muito mais. Lembre-se sempre que o sucesso é ser feliz e ser feliz só depende de você. O cheiro, Carlos, você está no Instagram, arroba... Carlos Rocha TV. Magali. Magali Mel, com dois L e Y, tá? Fernandinha Albuquerque, tudo juntinho, esperando vocês. Tchau, tchau, até amanhã. Vamos fugir da bola. Bota a bola aí que a gente vai fugir da bola. Tchau. Tchau.